Desafio, logo 1. Vou assumir-se as primeiras aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok, pessoal, aqui o mais importante é, independentemente de vocês darem duas ou três voltas, ou uma ou cinco, portanto as meninas nunca pararem no momento rotacional que é dado logo ao início, nunca param, e para os meninos, nós temos que entrar na volta dela com tempo. Ou seja, se a partir do momento em que nós ficamos a rotação às meninas daqui, não se esqueçam de ir buscar este stretch para permitir que elas consigam depois rodar, ou seja, não as travem aqui, deixem, não, vão buscar o stretch e depois desenvolvem. E nós temos que estar sempre a ver, nos caminhar ao lado dela... Entrada para swing-out com voltos em triple step. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2. Tchau! 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 Tchau!